Olá você, seja muito bem vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é o restanho, estamos com o jogo On The Road, que recebeu uma atualização recente e algumas coisas mudaram no game. Vamos dar uma olhadinha? Já de cara então eu vou agradecendo a sua companhia, você que tem me acompanhado nas gameplays aqui do canal EA Games, muito obrigado! E você que tem me acompanhado também no nosso canal de lives EA Games Lives, também muito obrigado! Esta gameplay foi transmitida em modo de making off ao vivo lá pelo nosso canal EA Games Lives. Convido você a também ver esta gameplay no canal EA Games Lives, porque lá tem chat, tem contador de inscritos, tem facecam, tem algumas coisinhas diferentes. Legal? Vamos lá? Bom moçada, o game então, galera da live que está me acompanhando, muito obrigado! O Chavoso, o Chavoso BR, o Ramos Games, o Rafael Game, o Zala Gomes, o Lucas Nogueira, o Irving Matos, Bruno Macedo, que hoje é aniversário dele, deixar meus parabéns para o Bruno. o Matheus José, o Zeus, o Agnaldo Câmara, que acabou de chegar por aí, moçada que agora é cedo para me acompanhar, muito obrigado, de coração mesmo moçada, muito obrigado pela companhia. Bom, moçada, o game atualizou e recebeu várias melhorias, principalmente do ponto de vista de controles, e do ponto de vista de FOV, além de receber o novo modelo da MAN, que eu vou mostrar para vocês. Bom, agora nos controles você tem o controle do seu volante, então agora você pode controlar a força do G27, você pode controlar a zona morta dos eixos de aceleração e freio, e você pode controlar a velocidade com que o volante vai se mexer. Uma coisa que eu achei estranha, moçada, que aconteceu no meu jogo é, você está vendo aqui ó, você tem um alcance de giro de 900 graus e uma zona morta aqui para o volante, certo? Mas estranhamente, moçada, o meu jogo travou o meu volante em 180 graus, embora esteja 900 aqui, ele está travado em 180, achei estranho. Mas, tudo bem. Bom, uma outra coisa, eles adicionaram o FOV, então agora você consegue mudar o... o... você consegue mudar a distância com que o... a posição da câmera do... do motorista. Então, aqui ó, no... do cockpit, esse aqui é o FOV do driver, acho que é só quando ele está fora. Então, você consegue alterar. E você consegue alterar também o FOV da câmera externa. Então, dá para aumentar um pouco na câmera externa. Então, vamos lá, vamos voltar. Então, na câmera externa agora, vamos aproveitar, ó, esse é o MAN novo, ó. Então, veio o modelo novo da MAN. Então, na câmera externa você consegue alterar agora a distância que você quer do caminhão. Então, vamos ver. Aqui se vão fazer um... ó, aqui mudou, né? Mudou, já deixo um pouquinho ela um pouco mais longe, ó. Deixa ela mais longe. Legal? Beleza? Bom. Então... Ah, e agora adicionou essa câmera do... a câmera do... do... em cima da cabine. Agora você pode dirigir também com esta câmera. Então, são três... três câmeras novas. É... é uma câmera nova e várias funcionalidades novas. Além disso, a física foi melhorada. e... alguns bugs e algumas correções foram realizadas. Bom, vamos lá. Vamos dar uma passeada. Eu estou... Estou na cidade de Rostock. É... e por incrível que pareça, não tem... carga aqui, eu acho, né? Opa! Achamos uma carga? Aê! Aê sim! Nossa! Vamos achar o mapa aqui. Cadê? Aqui! Bom, então... nós temos que ir... nossa! Nós temos que achar onde é que está a minha carga, né? Ó, aqui está o destino final lá, que é para... Para Brennan. Agora nós temos que... Achar a carga aqui, ó... na cidade. Onde é que está? Vamos ver. Só se... só se eu já estou no lugar, né? Eu devo estar no lugar já. Acho que eu já estou na empresa, moçada. Vou fazer uma volta aqui. Então, moçada. Infelizmente... Nossa! Infelizmente o meu G27 ficou com 180 graus, o que fica um pouco estranho. Mas vamos lá. Antes estava melhor, tá moçada? Antes dessa atualização, estava melhor. O Chavoso falou que está no Discord. Ele e o Ramos assistindo a live. Ó, aparentemente não tem carga aqui. Vamos achar a carga aí onde é que está. O GPS atualizou. Isso é uma boa. Nossa, moçada, com o volante assim é muito ruim. Vamos lá. Vamos achar a carga. Vamos ver. A parte logística. O que já deve ter atualizado. Ah, olha. Minha carga está lá. Então, vamos lá pegar a minha carga. Vamos lá pegar a minha carga. A física parece que está bem melhor mesmo, moçada. Nossa senhora. Nossa senhora. O Zeus falou assim. O Zeus falou assim. Tio, quando você for jogar o Eabus, seria possível para você passar por Vila Velha. Aqui eu não consigo liberar a cidade. E sempre fica em branco o nome da cidade. Não é A não tem esse problema. Não é A normal. Não é A Bus tem. Ah, mas é estranho Zeus. O mapa ele é... Exatamente o mesmo. Vamos lá buscar. Mas eu dou uma olhada sim Zeus. O Irving falou o seguinte. Tio, eu baixei o Trunks MP para jogar multiplayer. Porém, no local onde faz login e escolhe o server, aparece a mensagem versão alpha. Tenha em mente que essa versão é instável e pode apresentar grandes erros. É assim mesmo, Irving. É isso daí, cara. Aí só consigo pegar carga uma vez, o Irving falou. Ah, mas isso é bug do multiplayer, Irving. É assim mesmo, cara. Quando acontecer isso, de você ter uma carga só, você move o seu caminhão para a sua garagem, que daí ele reseta a economia, aí as cargas aparecem novamente. É assim que funciona o multiplayer. O multiplayer é meio bugado para essas coisas de carga mesmo. O Nego Reis Players acabou de chegar por aí. Bom dia passando para deixar meu like. Valeu, Nego Reis. Obrigado pela companhia. Olha só. Espero que eles consertem esse negócio do G27 aqui. O Ramos Games falou que qualquer dia vamos jogar Spin Tires. Ah, vamos mesmo. Vamos pegar um dia que a nossa programação está vazia. Vamos jogar Spin Tires. Nossa, aquele jogo. Meu Deus do céu. O Zec, cheguei muito atrasado. Bom dia, restante bom dia a todos. Não, chegou não. Tamo aí. Tamo de boa. Moçadinho, o canal EA Games Live está se aproximando de 3.000 inscritos, galera. Estamos com 2.976. É muito provável que até o final de semana a gente complete 3.000 inscritos, galera. Puxa vida, bastante, hein. O canal começou, eu retomei o canal há muito pouco tempo e já está com quase 3.000 inscritos. Show de bola. O meu canal pessoal que é o o canal Pai Filho Gameplay está com 3.441 inscritos também. Bastante, galera. E o EA Games, que é o nosso canal principal, está com 54.488 inscritos. Puxa vida. Galera, é muita gente. Nossa Senhora. Bastante gente mesmo, hein. Cidades são grandes, né moçada. Nossa, a física do game melhorou bastante mesmo. Opa, papapá. Vamos lá. Tio, traz para o canal o jogo Construction Simulator. Eu acho que seria bem legal. Vocês acham, moçada, vocês iam curtir Construction? Eu gosto do jogo. É legal. Bem legal mesmo. Faz tempo que eu não jogo, mas é legal. O Roger Pisa falou assim, para quem é de São Paulo, fiz a skin da aviação Urubu Punga para o G7800 da Modshop. Fiz um vídeo no meu canal, se alguém puder ver, se está certinho. Fiz em base de foto. Legal, hein, Roger Pisa. Bacana, cara. Nossa, que legal essa estradinha aqui, hein. Olha o cara parado aqui. É aqui? Ah, é aqui, ó. Nossa. Acho que eu tenho que ir ao contrário, mas tudo bem, né. Acho que vai dar. Vamos lá. Vamos pegar a carga aqui, ó. Deu certo. Pegamos a carga. Estranho isso, né, moçada? Tempo, bom, cá. Então vambora, agora eu peguei uma carga. Então vamo lá. O... O Irving agradeceu. Ai, caramba. O gestionamento aqui. Então aqui a gente vai virar. Vamos pegar a autoestrada agora, moçada. O... Cadê? O Matheus falou que gosta de live. O jovem Edu falou, quando é que vai ter sorteio? Ah, sorteio? Sorteio do que, jovem Edu? Então vamo lá. O... John Ekran. Good morning, a game is live. How are you? I'm very good, John. Thank you for watching again. Welcome back. O Daniel Soares falou, tá rodando onde? Este game aqui, moçada. É o... On The Road. Eu tô... Agora eu tô na Alemanha aqui. Tô Alemanha. O Bruno Macedo falou, tio, eu comprei o Test Drive Unlimited 2, desde o dia que comprei. É... Vidrei no game. Até abandonei um pouco os outros games. Ah, moçada. Quando a gente compra um game que agrada a gente, é bom, né? Nossa senhora, nem fala. E o... E o Test Drive Unlimited 2 é muito bom, moçada. Muito bom mesmo. O Samuel Júnior chegou por aí. Bom dia, meu amigo. E daí, Samuel. Beleza? O Saulo Slater também chegou. Chegou por aí. Olha eu aqui, restanho. Hoje tá calor. Tempo louco, arretado esse, hein? Vamos lá, moçada. Aqui tá frio. Tá frio ainda, hein? Continua frio. Graçado, a sensação de velocidade é maior, né? Olha, tinha radar ali. Bom, vamo lá, vamo embora. O... Pá, pá, pá. Cadê? Onde é que tá? É... O Bruno falou. Tô na caça das partes do meu Fusca. O... O Bruno falou pro Roger Pissan. E agora? Onde é que eu vou aqui? Correto. Cadê o meu Cruz encontrou aqui que tava aqui em algum lugar? Bom, vamo lá. Vamo indo. É... Cadê? Onde é que tá? Onde é que tá? O Saulo mandou um bom dia pra galera. O Emmanuel Lucas acabou de chegar aí. Acordei agora. Bom dia. E daí, Emmanuel. Beleza? Nossa, muito estranho de dirigir com o volante assim, moça. O Zeus falou. Olha só, tio. O meu canal já tem quase o mesmo número de inscritos do EA Games. Só falta 54.462. Acho que essa semana te alcança. Valeu, Zeus. Show de bola. Legal, legal. O... O... O jovem Edu falou assim. Não, o sorteio de uma GTX 1080. Só isso. Uma coisinha básica dessa. Simplesinha, né, moçada? Um... Um sorteio simplesinho. Coisinha básica, né? Rodrigo Ribeiro chegou por aí. Uxi! Nossa, a Julieta deu uma balançada ali, hein? O... Muito bom dia, família A. Um ótimo dia a todos. O Rodrigo desejou. O... John asked me, You lost the other channel In your tube. This one Only... 2,976 Subscribes. In the other you Had more. 50,000 inscriptions. John No, I'm... I... I... I did... I did not... Lost my other channel. In fact, in fact, we... I have three channels. One... One of them is my channel that I make gameplays with my son. It's called Bi-Philio Game Plays. Another one is our main channel is AI Games. That channel that you saw with more than 50,000 subscribes. And this channel I use only for lives and to... To record the gameplays. Only for this. This gameplay I will... I will... I will... I don't know how to say that. But I will set up the gameplay. Make some adjusts. With a... A video editor. And send the gameplay to the AI Games. And this is the way that I am working here. It's a little bit different. But that channel is not lost. O... Ramos Games... Deu umas risadas lá. O Chavuz também. O Emmanuel Lucas. O... Falou um quê? Nossa, eu tô 94 aqui, moçada. Dá uma segurada aí. Se não, vai tombar o caminhão. Nossa, passarinha é demais. Desse jeito, moçada. Passarinha é demais, hein. O saloporra está assim e não vale. Ia dormir depois da live. Agora eu vou ter que jogar antes. Sacanagem. Que é isso, solo? O jovem falou. O jovem falou, sorteio uma Key. Key de qualquer coisa, né? Engraçado, moçada, moçada, parece que as estradas estão melhor e sinalizadas, né? Bacana. Aqui é o Hamburgo. Pra onde que eu vou agora? Bom, vamos dar uma olhada no mapa, que se não... Ah, vou fazer o balão. Tá. Olha que legal, a parte que tá fechada ali, ó. Tá fechada com os objetos, ó. Legal. O... Priolis Channel... Explica a sua rotina do dia pra gente, o Prioli falou. Vou explicar então, Prioli. Como é que funciona. Nossa, que curva fechada aqui. Bom, então, moçada, é o seguinte. Eu acordo às 10h para as 5h da manhã Pra começar a live aqui no canal e a Games Live às 5h15. A gente grava a gameplay juntos. E agora estamos gravando a gameplay de On The Road. E nós vamos normalmente... A gameplay vai até normalmente perto das 6h. E a live vai até 6h, 6h e 5h mais ou menos. Agora que eu estou... Que eu vendi meu carro e estou indo de carona, Então, eu não posso me alongar muito. Então, normalmente, 6h, 6h e 5h, eu encerro a live. Às 7h, eu estou já no trabalho. Aí eu trabalho... Até às 5h. Chego em casa mais ou menos umas 5h e meia, mais ou menos. Aí... Faço aquele social com a patroa e tal, né? Tomo um café, tranquilão, sossegado. Lá pelas 6h da tarde, eu... Eu venho pro computador pra fazer... O gerenciamento dos canais e a renderização dos vídeos. E preparar as gameplays do dia seguinte. E... Durante... Das 6h até as 19h, mais ou menos, que eu faço isso. Se eu consigo arranjar um tempinho, eu edito um pouquinho do... Do mapa A durante esse tempo. Enquanto está renderizando o vídeo ou coisa parecida. Feito isso... Aí eu vou pra dentro da minha casa. Que, na verdade, a minha sala é separada. Da casa, dessa casa que nós estamos. Aí eu retorno lá pra... Pra minha casa e daí vou pro convívio da minha família. E daí... Só retorno ao mundo dos games no dia seguinte. De manhãzinha. É assim que é a minha rotina, moçada. Faço isso de segunda a sábado. É... Domingo daí não. Domingo eu... Domingo eu descanso. Domingo eu... Eu não faço live. Eu não faço gameplay. Eu fico de boa. As vezes, moçada. As vezes eu faço... Live no canal Pai e Filho Gameplays. Isso... É... Com o meu filho. E isso foi uma... Uma coisa que nós fizemos... Experimental. Algumas semanas atrás. E foi muito legal. Ele... Ele também... Nunca tinha feito live. Gostou de fazer live. Então pode ser que a gente comece a fazer lives nos domingos. Lá no canal Pai e Filho Gameplays. Mas... Não é... Ainda não tá setado no... Setado no canal. Beleza? Valeu! Eu sou o Mar Rodrigo. Chegou por aí. Bom dia! Fernando Alves. Bom dia. E daí, Fernando? Beleza? Sossegadão, cara. Valeu! Valeu! O Restanho é tio. Não pai de um monte de filhos. Boa, Ramos. Boa. O Roger Pissão e o Emanuel Lucas deram risada dessa. Foi bom. O... O Saulo falou... Restanho, hoje tu tá treinando pra não fazer... Feio nas lives de corrida. Tá com o pé embaixo. Não, é pior que não. Eu tô... 75 agora. 76 e tal. Tô tranquilo. Só aquela hora que eu tava realmente correndo um pouquinho a mais aí. Realmente. E meio estranho. O John falou ok, thank you. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Passa. Obrigado, hein. Take for your explanation. Very nice. Thanks, John. Ai, ele pergunta assim, qual é o meu nome? What is your name, please? Thank you. My name is Roberto John. In English is Robert. But... Everyone knows me by my family name. My family name is Restanho. And guys, ask me, ask me, ask me, or guys call me, Restanho, normally. O... O... O Zeus. Nossa, bati. Bati alguém. Só pode, né? Cadê a luz? Cadê a luz? Nossa, moçada. Da onde veio essa chuva? Cadê a luz, galera? Peraí, vamos ver onde é que tá a luz aqui. Nossa, olha o... Barulhando essa chuva. Luz, luz. Cadê a luz? Luz. A, C, I, V. Aê, luz. Nossa, essa chuva foi relâmpago, hein, moçada. É, ô, Deus. O... O Zeus falou... Hello, you do not speak English, and I do not understand anything that your uncle said. Eita, nóis, hein? O Prioli falou assim, como você tem tanto pique pra sua rotina? Ah, sei lá, Prioli. Nossa, tá muito alto esse som, né, galera? O áudio do ambiente tá muito alto. Pô, que bom, hein? A chuva é... Monstruosa. Acho que é pra cá que eu tô aqui, né? O Jairito Pereira chegou por aí. Daí, Jairito, beleza? Maravilha? O Zeus falou assim, please? O tio não tem vida sexual, assim, ele tem pique pra fazer tudo isso. Pô, Zeus, que história é essa, cara? Quer me derrubar, cara? Que isso? O irmão falou que um dia o inglês dele vai ficar assim. Que isso, Irvineto? Nossa senhora, sai daí, tio. Nossa, olha isso, velho. Eita, não é. Nem é tão bom assim. A chuva tá invisível e não molha. O Ramos e o Roger precisam falar, né? Pois é. Kaique Gamer, bom dia, restante, bom dia, rapaziada. Boa quinta-feira a todos. Deus abençoe todos vocês. Daí, Kaique, beleza? Nossa, velho. Merecia uma buzinada, né? Se eu achasse a buzina, merecia uma buzinada. O Fernando Alves, opa, é... Sempre é por aí? Sempre é por aí o quê, Fernando? Não entendi. O Kaique falou, ó, baixa o som da chuva, restante. Pois é, moçada, mas eu não consigo. Bom, só se eu baixar o som do jogo geral, né? Vamos ver. Ó, não baixa, moçada. Vamos zerar o ambiente. Vamos ver o que acontece. Olá, moçada. Que coisa, hein? Agora vamos ter que esperar a chuva passar, moçada. Infelizmente. Infelizmente. Tem que esperar ela passar, ó. O som da chuva. Uh, lá, lá. Nossa, moçada. Seis horas já? Caramba. Uh, meu Deus. Pô, legal essa câmera aqui, né? É, galerinha. Infelizmente o som da chuva tá falhando, né? O Rodrigo falou que o Zeus pegou pesado comigo. Pegou mesmo. A chuva interfere na dirigibilidade do caminhão? Eu acho que é só cenografia mesmo, Bruno. Juliano Matsumoto chegou por aí. E daí, Juliano, beleza? Juliano me acompanha nas gameplays de Fórmula 1 lá no meu canal pessoal. Jamerson falou que perdeu a hora. Nossa, moçada. Realmente. Muito barulho da chuva, né? Que coisa. Nossa, a Julieta balança bastante. Bom, vamos lá, moçada. Onde é que nós estamos? Vamos lá. Estamos quase lá, mas a gente não vai conseguir chegar, moçada. Para no posto aqui, vamos ver o que acontece. Não tem negócio de abastecimento, né? Bom, pelo menos embaixo do posto, para de chover, né? Então tá. Bom, galerinha da live, continua comigo. Moçada da gameplay, então vamos ficando por aqui. Estamos de... On the load, né? Aí que tá nóis. Aí. Bateu um print aqui, ó. Embaixo do posto. Isso aí, maravilha. Ô chuva, bizarra, hein? Galera, então, que me acompanhou nesta gameplay, muito obrigado pela companhia. O jogo tem alguns bugzinhos ainda. Por exemplo, eu não consegui abaixar o som ambiente quando se tá chovendo. Mas, melhorou bastante. Surgiu um bugzinho novo do volante, ó. Que... Agora o meu G27 travou em 180 graus. Mas imagino que eles vão corrigir isto rapidamente. Moçada, então, que me acompanhou. Valeu, obrigado pela companhia. Nos vemos na próxima gameplay de Wonderworld. Eu fui.